Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, estou cursando o sétimo semestre do curso de letras português e inglês e a matéria abordada nos meus vídeos é a análise do discurso. Esses vídeos são para o projeto de reforço de estudos coordenado pela professora Cíntia Pettini do curso de letras. Mas eu gostaria de falar para vocês que eu, diferentemente do meu vídeo anterior, estou com recursos limitados devido a minha conexão com a internet. Então eu vou precisar estar gravando a tela mesmo da maneira mais simples possível, porque eu estou com limitações no meu editor, eu estou com diversas dificuldades para conseguir gravar esses vídeos, então eu vou gravar da maneira mais simples possível pela tela. Aqui do ladinho vai ficar mostrando o tempo e eu pausando às vezes, mas por favor me perdoem e eu vou procurar fazer melhorias para não acontecer mais, ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que no meu vídeo anterior eu fiz uma comparação equivocada entre o significado de texto e discurso. Disse para vocês que era praticamente a mesma coisa, só que não é. Cada um tem as suas especificidades, apesar dos dois estarem muito relacionados e um precisar do outro para ser divulgado, ok? Mesmo eles estando interrelacionados, são diferentes. Entretanto, eu também percebi que eu estava querendo dar saltos muito altos com vocês ao querer analisar já obras grandes literárias, sem antes a gente conceituar coisas básicas da análise do discurso, que é muito necessário para um entendimento geral. E aí, depois que eu conceituar todas as questões que eu considero básicas, aí a gente vai sim tentar entender a análise do discurso historicamente, porque cada lugar vai expressar a AD de um jeito, a Rússia, enfim. Tem várias vertentes e a gente vai tentar ver os teóricos e suas especificidades. Porém, vamos começar pelos conceitos básicos, tá? Aqui eu trouxe para vocês o conteúdo do meu professor Jairo Postal. Ele é doutor e professor em letras, né? E todo o material apostilado dele é excelente para o aprendizado. Por isso, eu o trouxe. Há alguns exemplos que eu mesma tirei da internet, algumas coisas eu mesma coloquei, coisas que eu achei observações interessantes. Porém, o material é praticamente todo dele. Eu também escrevi algumas coisas. Então, por favor, não achem que fui eu que escrevi. Foi tudo o meu professor Jairo Postal de graduação. Bom, vamos começar com uma recapitulação de um conceito que eu passei no meu vídeo anterior. O que é texto para a semiótica? Para a semiótica, texto não é apenas um conjunto de palavras organizado para comunicar algo. Texto possui uma abrangência maior. É um todo de sentido. Logo, um texto pode ser verbal ou não verbal. Sendo que pode ser expresso através de uma imagem, filme, vídeo e dentre outros. Ok? Agora, a gente vai entender um pouco mais sobre a classificação dos textos através dos códigos que ele vai se manifestar. Temos o texto linguístico ou verbal. Aquele que é formado de palavras. Mas, pessoal, não é tudo que é formado de palavras, não é qualquer amontoado ou aglomerado de palavras que forma um texto. O texto pode ser comparado a um tecido. Por quê? Tudo está sendo conversado, tudo está sendo interligado. Ele tem uma interdependência de significado. É um processo organizacional. Por exemplo, se eu falo, chego falando, tristeza, paixão, drama, suspense, não é um texto. Não constitui um texto. Porque essas palavras ditas aleatoriamente são apenas palavras que o significado delas não estão interdependentes, não estão interrelacionados. Porém, se eu coloco alguma coisa que relaciona, essas palavras que relacionam o que significa, aí sim, se eu coloco na frente, eu chego falando elementos presentes nas telenovelas mexicanas. Tristeza, paixão, drama, suspense. Agora sim, agora sim, agora sim constitui um texto. Porque a interdependência do significado que está ligando o texto e está formando um todo de sentido. É muito importante vocês fixarem isso. Logo, se o texto expressa um sentido todo, ele já é considerado um texto. Palavras aleatórias, não. Ah, mas isso quer dizer que, então, apenas uma palavra, ela não forma um texto? Não, ó, é importante ainda destacar que o texto não é definido como tal por sua extensão, mas pela totalidade de sentido que transmite. Assim, uma palavra pode ser texto. Observe, por exemplo, essa placa de biblioteca que está escrito silêncio. Ela já exprime um sentido sozinha. É a totalidade de sentido que vai constituir o texto. Ok? Aqui também nós temos o texto icônico ou não verbal, que é aquele que não é formado de palavras. Ele não contém palavras. Como nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês que estavam na rede social, do índio sendo morto por um guerreiro, a gente vê pela armadura, um colonizador, né? E pelo padrezinho aqui que está matando com a cruz a ideia do índio. Ou seja, o que está acontecendo? O que ele quer dizer, esse texto? Quer dizer que os índios, além de serem dizimados carnalmente, além de terem a população deles muita morta pelos colonizadores, a ideologia deles, a cultura deles também foi morta, também foi assassinada ideologicamente pelo cristianismo, pela propagação do cristianismo. E para entender esse texto, a gente precisa ter noções básicas de história, saber que os índios foram colonizados, saber que os europeus mataram parte da população indígena, saber que tentaram catequizar os índios, procuraram catequizar. Então, toda a cultura deles que foi morta está sendo representada por esse balãozinho que está vindo da cabeça dele. e para o padre, eu não sei, padre com a cruz, matando isso, tirando isso dele. Ou seja, é uma morte muito pior, uma morte ideológica. Nós temos também o texto sincrético ou multissemiótico, que geralmente é charges que se empregam as imagens, outros códigos da língua junto com a língua, como acontece aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. Ah, agora vamos parar de falar sobre tragédias e falaremos sobre política nacional. Aí o outro complementa, que também é uma tragédia. O texto sincrético em questão está ironizando a mídia que destaca sempre as tragédias do país e também está satirizando o Estado político brasileiro por ser tão irregular que pode ser comparado a uma tragédia. Um texto humorístico, eu diria. Apareceu aqui. Ai, que difícil. O mundo virtual trouxe à sociedade novas maneiras de produzir e de receber textos. Esses textos são ancorados em diferentes tipos de códigos, línguas orais ou escritas, ícones e símbolos, fotos em vídeos, em tabelas tridimensionais, sinais sonoros em bips, canções e em vinhetas, e etc. etc. disseminaram-se assim os textos multissemióticos, resultantes de uma interação semântica entre fala, escrita, imagem e outros modos veiculados por meio de outros sentidos como o tato e o olfato. Ah, mas vocês, como eu já disse, é necessário ter algumas competências para a compreensão do texto. Além da competência linguística, domínio da língua em questão, o leitor deve mobilizar outras competências para interpretar a mensagem dos mais variados tipos de texto, sem a intenção de aprofundar nesse assunto serão aqui relacionadas as competências básicas. Ok, pessoal? Essas competências básicas, como eu já disse, tirei do conteúdo apostilado do meu professor Jairo Postal e ele não está sendo aprofundado em cada uma, porém, a gente vai conceituar de maneira mais rasinha por hora, ok? Uma das competências básicas é o conhecimento do contexto. Contexto, pessoal, é muito importante para a análise do discurso e será um termo que nós veremos cada vez mais, tanto quanto nós formos analisarmos discursos de maneira mais complexa. Contexto é a situação comunicativa em que se dá a manifestação da linguagem verbal ou não verbal, isto é, um conjunto de elementos que atuam quando se elabora a mensagem, tais como tempo, local, assunto e intenção. Trouxe um exemplo muito bom, também retirado do conteúdo do meu professor de graduação, Jairo Postal, porque eu achei que ele explica, esse exemplo explica muito bem como que o contexto influencia. Ó, um e-mail foi recebido por uma senhora que acaba de chegar do enterro do marido. A viúva, ao conferir seus e-mails, desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar em casa, encontrou a mãe desmaiada e perto do computador em cuja tela era possível ler, ler o e-mail, o que será que estava escrito nesse e-mail que fez a velhinha desmaiar. Aqui, querida esposa, cheguei bem, provavelmente se surpreenda em receber notícias por e-mail, mas agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei de que já está tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho muita vontade de te ver e espero que a sua viagem seja tão tranquila quanto a minha. Não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Bom, a gente consegue entender por que a velhinha desmaiou, pelo menos no contexto que ela estava inserida, o marido dela já tinha falecido, ela recebe esse e-mail de alguém falando com a esposa e falando de uma viagem possivelmente e que de onde ele está lá agora faz um calor infernal. Esse texto humorístico de autoria desconhecida circulado pela internet é bom exemplo para a compreensão do que é com o texto. A viúva, desconhecendo que o e-mail for enviado por engano, entendeu que o emissor do texto fosse seu marido falecido. A partir desse equívoco, a mensagem recebeu uma interpretação diferente daquela intencionada pelo verdadeiro emissor. A mulher pensou se tratar de uma mensagem vinda do além remetendo-se a um contexto totalmente diverso do original. Pois no contexto dela ali, pessoal, tipo, que o marido acabava de morrer, ela confundiu. Sendo que o contexto original é simplesmente o marido que viajou para um lugar tropical que não pega muito bem a internet e foi e enviou um e-mail para a esposa falando ó amor, agora pega a internet aqui, eu posso, tô te avisando e a sua viagem ficou marcada para a semana que vem, mas a viagem para um outro lugar, não é uma viagem para uma outra dimensão, não é uma viagem para o além, né? E a viúva pobrezinha entendeu completamente errado pelo contexto, olha como o contexto influenciou a interpretação daquilo. Outra competência importante para o leitor compreender o texto é a percepção da intertextualidade e nós vamos parar por aqui pessoal, porque o vídeo praticamente já deu um tempo, ele já vai ficar muito pesado, eu tive que dividir esse vídeo em dois, eu queria passar todos agora, mas já está bastante comprido, porém a gente conceituou bem cada coisinha e a gente vai ter a segunda parte finalizando e talvez entrando um pouco no conceito de discurso melhor, ok? Mas basicamente é isso, muito obrigado pela participação e é isso, beijos, até o próximo vídeo que é a parte dois desses noções básicas de texto.